Pássaro, você viu... Ora, olá, mulher pássaro. Oi, papai, quer dizer, senhor Sedan. Perguntinha, de que adianta eu ser o chefe do seu chefe se não consigo obrigá-la a sair comigo? Ai, não, ele vai me chamar pra sair de novo. Se eu continuar a rejeitar os avanços dele, ele pode desconfiar da minha identidade secreta e... Segundo o manual do parceiro do super-herói, a identidade secreta deve ser mantida a qualquer custo. O que me deixa numa enrascada, porque pela ironia das ironias, eu sou a filha dele. Pensou mesmo que eu? Com certeza, eu imagino o que ela está pensando. Um filme? Não ideia, vamos!